E nesse programa especial da Semana das Mulheres, nós vamos relembrar com carinho da missionária Dorothy Steng e que sua luta não foi em vão. Depois de sua morte, foi criado o Comitê Dorothy Steng por religiosos e ativistas também dos direitos humanos e também ambientalistas. A sede é em Belém do Pará. A pressão exercida pelos membros da entidade junto à sociedade civil foi crucial para diminuir a morosidade dos julgamentos de crimes impunes na região. Mas ainda não é suficiente para acabar com as ameaças. Vamos acompanhar na reportagem. Em prol da vida, o Comitê Dorothy Steng foi criado ainda em 2005, logo após a morte da religiosa e tem a missão de denunciar as violações de direitos humanos que tentam calar as vozes de lideranças ambientalistas, indígenas, ribeirinhos e missionários que lutam em favor do cuidado de nossa casa comum na região amazônica. Hoje o Comitê, ele cumpre o papel principal de fazer denúncia, de fazer denúncia, de fazer informação sobre as violações de direitos humanos no campo. E também ele cumpre o papel de manter viva a memória da irmã Dorothy, não só a memória, a memória, a espiritualidade da Dorothy, a espiritualidade ligada à floresta, uma espiritualidade que é libertadora. Então hoje o Comitê, ele tem esse papel de luta e memória ligado ao legado de irmã Dorothy. Só que o Comitê, ele não surgiu agora, ele surgiu lá em 2005, no período do assassinato da irmã Dorothy. Então ele surgiu logo após o assassinato e ele tinha o objetivo de fazer o acompanhamento popular do caso da irmã Dorothy, porque a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, ela se ocupava da dinâmica pessoa jurídica, então ela fazia o acompanhamento jurídico do caso. Irmã Dorothy era estadunidense naturalizada brasileira e dedicou 35 anos de sua vida ao trabalho missionário na Amazônia brasileira. Ela, que lutava pela formação de projetos de desenvolvimento sustentável aos 73 anos de idade, foi brutalmente assassinada com seis tiros no dia 12 de fevereiro de 2005, amando de um fazendeiro que era contrário às suas ideias. A irmã Dorothy, missionária das Irmãs de Notre Dame, doou sua vida em favor dos mais pobres, dos mais abandonados e em favor e defesa da floresta. A Comissão Pastoral da Terra nasceu já com a presença de irmã Dorothy. Ela foi uma das cofundadoras da CPT aqui no estado do Pará. Isto é, ela foi aquela luz que junto com outros companheiros lá na diocese de Marabá, onde ela vivia e trabalhava, era essa força, essa esperança de uma terra sem mares para os trabalhadores rurais pobres, os migrantes que chegavam. Até hoje o comitê Dorothy Steng desenvolve um papel de alta relevância, porque são muitas pessoas que lutando contra a grilagem de terras a favor da reforma agrária, da demarcação de terras indígenas e de outros direitos dos mais vulneráveis que vivem na região amazônica, sofrem constantes ameaças. Depois da irmã Dorothy, muitos outros defensores e defensoras tombaram. Em janeiro a gente teve o Zé do Lago, que foi assassinado em São Félix do Chile. Então o comitê, ele tem hoje, foi redimensionado, depois que os mandantes e assassinos foram julgados e condenados, o comitê pensou qual é o nosso papel a partir de agora, já que parcialmente havia sentido vitória. Então decidiu-se que o comitê tivesse esse caráter mesmo de fazer denúncia, de acompanhar já que a coordenação geral do comitê fica na capital, que é Belém. Então a gente tem acesso mais privilegiado aos meios de comunicação, aos espaços, que se possa fazer as denúncias e também se possa fazer que se tenha conhecimento da realidade no campo, especificamente no campo amazônico. Então hoje o nosso papel, além de manter vivo o legado da Dorothy, é fazer denúncia da violação de direitos humanos que ocorrem no campo, de modo geral, mas especificamente no campo amazônico, no campo paraíso. A Comissão Pastoral da Terra, ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, faz parte do comitê Dorothy Steng. Hoje, nessa memória viva de Dorothy, o comitê Dorothy tem, desde a sua origem, essa interligação com a Comissão Pastoral da Terra. Porque, na verdade, o trabalho dela, a missão dela, seja no Maranhão, seja na PES 70, em Jacondá e finalmente a Anapu, foi um trabalho missionário interligado na luta pela terra e na luta pela floresta. A grilagem é uma das práticas que mais ferem os direitos dos povos amazônicos e destroem a natureza, impossibilitando uma ecologia integral. A grilagem, basicamente, é um roubo de terras públicas, são terras que são da União e que uma pessoa se apropria de maneira indevida, pegando os documentos falsos, se apropria de uma determinada área para um determinado uso da terra, que pode ser principalmente, de modo, primeiramente, um madeireiro, retirada de madeira, depois adiciona-se alguma outra atividade, como o gado, como a soja. E aí você vai forjando documentos que fazem com que essa terra seja de forma ilegal de sua. Isso gera desmatamento, porque você não tem uma exploração certa e você vai explorando a cada ano mais essa terra, mais esse uso. Então você acaba ocasionando uma degradação ambiental. Porque não se tem uma... Você desmata um hectare e ano que vem você vai desmatando mais e mais e mais, se apropriando dessa terra de forma ilegal. Ingrid e Padre Paulinho acreditam que a irmã Dorit Steng, ao olhar para a atual realidade de nosso país, continuaria a insistir com sua voz profética que devemos seguir os passos de Jesus e buscar promover o cuidado com os pobres e com nossa casa comum. Irmã Dorit falaria para a gente, acima de tudo, para esse seguimento de Jesus, que a gente privilegia a vida, em todas as dimensões, as vidas humanas, a vida da natureza, a vida da floresta. Acho que isso ela nos repetiria para a gente privilegiar as vidas, mas não só a vida humana, a vida humana e a vida da natureza. Tanto que ela via repetindo que a morte da floresta é o fim da nossa vida. Então eu acho que ela traria isso, de nos ensinar esse seguimento de Jesus Cristo. Dorit nos deixa um legado, esse legado ele é interligado, interligado em quatro grandes eixos da sua vida missionária. Primeiro é a defesa da terra, e a defesa e luta pela terra ou sem terra está interligada à defesa da floresta, porque a floresta é a fonte de vida, a floresta gera vida. A floresta e o rio, todo o meio ambiente, é essa interligação do trabalho de irmã Dorothy. Igualmente a sua defesa dos povos da floresta, dos camponeses, por educação. Uma mulher apaixonada pela educação do povo, lutou por escolas. Igualmente pela saúde, porque a permanência dos trabalhadores rurais na terra depende de educação e também de saúde. Olha gente, a missionária Dorothy Stank foi uma mulher forte, que lutou pelo direito à terra, pelos direitos humanos. A religiosa foi assassinada no dia 12 de fevereiro de 2005. E eu acho assim, incrível que exista esse movimento de pastoral, esse movimento incrível para não deixar cair no esquecimento uma mulher tão importante que veio lutar aqui no Brasil pelos menos favorecidos.